Oi gente, vocês estão firme ou não estão firme? Olha só o Gustavo, olha só o Gustavo 2, gravar vídeo pro canal hoje. Gustavo, a impressão minha ou você passou um pouquinho de pó na cara? Eu fiz um tutorial no meu snap. Eu entendi, eu entendi. Aquele chinelo ali é de quem é do Fê? Hein? Eu já falei que não pode deixar a chinela virada assim. Você sabe que dá problema. Viu o que está acontecendo com o país? A vovó mesmo disse que se deixar a chinela virada, dá problema com a mamãe. Pra não falar, a mamãe morre. Gustavo, isso era pra ser um cavalo, Gustavo. A Aline, ela está triste. Porque ela acabou de falar, não tem nenhuma foto comigo. Nenhum, só o Gustavo Rocha. Gustavo Rocha, a Rocha. Vê essa guria assim, ó, acho que ela é santa. Só que era três e meia da manhã e você estava pulando na minha cara. E não me deixava dormir. Olha os filhos dela, mano. Fala que cachorro que tem...